É verdade sim, sua escola está correta. A gente não pede histórico escolar quando tem vontade. Gente, histórico escolar é documento. Você só pede o histórico escolar na secretaria quando você estiver transferindo para uma outra escola, seja a série que for, tá? Qualquer época do ano. Ah, eu tô mudando de escola. Aí você vai na secretaria, pede uma transferência. Detalhe, se você pediu a transferência, você não pode entrar mais na sala de aula. Já aconteceu de aluno lá na escola pedir a transferência. No dia seguinte ele tava lindo e maravilhoso dentro da sala. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Ué, eu tô aqui até... eu não sei. Ele falou assim, não, pode pegar suas coisas e vambora. Pediu transferência, você não pode nem entrar na escola mais. Você tem que pegar a transferência, a declaração, levar na outra escola. Trinta dias depois, vai lá na escola, pede o histórico e leva na escola que você foi. É assim que funciona. Combinado?